A coleção Tilibra tem uma capa que é a sua cara. Tem caderno Tokidoki, Neon, Menininhas, God of War e muito mais. E você aí de casa, você já escolheu o seu caderno para a volta às aulas? Se você quiser ver toda a coleção, a coleção completa, com todas as centenas de cadernos Tilibra, entre no site www.meutilibraminhacara.com.br ou passe na papelaria mais próxima. Cadernos Tilibra tem uma capa que é a sua cara.